Fala sério, rapaz! E a responsa lá, mano, a sua mina já lançou, meteu a pressão já, né, mano? Aquela cena lá, sabe o que eu lembrei? Você já viu o Veloz Furioso 1, que tem um ninguinho que vai correr e a mulher chega nele, nossa, se você ganhar é tudo seu, eu imaginei que lá, mano Ela nem vem, né? Ela vai vir? Vai vir todo dia A largada vai ser daqui Não dá nem pra mentir A gente vai aproveitar e vai passar a fila dos treinos aqui, eu vou marcar a ordem neles, mas a principal ordem é Buscan 3, Buscan 7, Fatshark 3 e Fatshark 7 A gente vai colocar os treinos aqui atrás e aí quem tiver pronto, vê como ele vai Eu vou colocar lá no cronômetro dois minutos de treino, cada bateria, ele vai avisar quando vai acabar a bateria, acaba a bateria e já chegou, tem mais dois minutos pra o próximo grupo de piloto estar pronto Quando atravessa dois minutos, vou pro ciclo, dois minutos para, dois minutos pra chegar o solto e dois minutos de voo Aqui, o jeito de pegar tem que ser fazendo o power loop e o barrel loop, vocês querem fazer por cima da árvore, mas pode passar por baixo Se bater qualquer coisa e tem que retomar, lembra, se falhou, primeiro, se falhou o obstáculo, tem que fazer obstáculo de novo Mas se passou aqui e bateu uma árvore e tem que decolar de novo, não pode puxar por baixo das árvores pra passar o gate, tem que ser por cima mesmo, entendeu? Igual ao percurso Se não tem como afiar, então pega de novo o gate pra pegar no sentido certo, entendeu? Se você vem lá, faz uma curva lá e vem e entra aqui, tá? Aqui, se você respirar você bate, se você não acelerar você bate, se você acelerar demais você bate Se você subir você bate, você tem que passar de novo na linha Vou falar pra você uma coisa, a gente só treina pra gente fazer o circuito todinho aqui debaixo, sem sair daqui debaixo E a gente dá uma facilitada E uma fodada, né? Acabou de se fuder, viu? O cara tá se entregando Acabou de se entregar Eu não vi essa porra nenhuma Cheguei aqui no outro dia, uma hora e cortaram suas árvores todos, meu Falei pro Chico, abre um pouco, porque é muito legal, aí a ajuda vai passar o carro Então, aqui, divide de novo o percurso dos iniciantes com o avançado Os iniciantes, os avançados tem que passar aqui por cima das árvores pra descer depois lá no curso Os iniciantes tem que continuar assim e passar por baixo Aí você continua reto Entendeu? Fala, se eu vim ou não vim Ou eu ganho esse negócio ou eu deixo o drone aqui, tá? Que vai me agassar O que é que vai? Vai, vai, vai é a primeira, hein? É? Não dá pra fudir, não O duplo, pessoal O duplo é pra passar por cima dos dois equipos Não necessariamente na altura da aldeira Tem que ser dentro dela Tem que ser dentro dela É Aí a gente passa Passa as perguntas que queiram fazer, porque eu sei que tem dúvida Passa por baixo desse, por cima e volta no segundo Pode ser lá em cima, mas tem que ser dentro da aldeira Aqui já vai pra cima Não tem jeito que mudou Uma parede, né? Mergulho, então, galera Avançado aqui Tem que entrar, mergulho nesse quadrado do topo E sair por essa parte daqui Mergulhar lá e sair pra cá Vamos pra lá Ah, voltar É, pra lá Iniciante O que tem que passar? Eu Eu Pessoal Por enquanto só o Diego O moleque já tá também nem aí Você escreve iniciante? Ô Diego, iniciante aqui tem que passar por fora dessa bandeira e entrar pra lá Basicamente você faz a bandeira aí você faz o 1 Pra chegar nesse sentido dessa linha aí Sem passar pelo meio Tem que passar pelo meio Tem que passar pelo meio Você só passa por cima e continua aí Pelo meio das duas bandeiras, né? Volta pelo meio das duas bandeiras É Arruda e passa no centro, né? Pegou fi, ó Você tá caladinho Calma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL